Tá tentando miudinho pra gente dançar, tem que ser com elegância, quero ver quem sabe de rezar legal. Pisa manso nessa dança, pedaço de mau caminho, faz passinha de criança, em balança com carinho que vale o vintém. Miudinho, meu bem, miudinho, balança com muita elegância, na dissonância do meu gavaquinho, meu bem. Miudinho, meu bem, miudinho, vem tirar, os cargos chauem cantando, reflomem abrindo o caminho, meu bem. Miudinho, meu bem, miudinho, sai meu compadre. Você é neta de Dora, rainha do freio e do maracatu, cai num fantango, adora um fripote, fralada num chó de baião e lumbu. Seu bisabó que é o rei da embalada, que dá mão numa cilada pro seu frio muito cheiro, maior calangueiro do Rio de Janeiro, pintou no terreiro e não deu pra ninguém, então, ei. Miudinho, meu bem, miudinho, essa dança não é fochê, bate-bomba, te vê pra ficar bonitinho, meu bem. Miudinho, meu bem, miudinho, bale, bale, que eu sei que meu mole é fofa, um fole nesse miudinho, meu bem. Miudinho, meu bem, miudinho, desamansou, desamansou nessa dança, pedaço de mau caminho, faz passinho de criança, embalança com carinho que vale o que tem. Miudinho, meu bem, miudinho, balança com minha inteligência, bem na dissonância do meu cavaquinho, meu bem. Miudinho, meu bem, miudinho, meu bem, sem tirar os pés do chão, vem cantando o refrão, mas vem devagarinho, devagar. Miudinho, meu bem, miudinho, diz aí. A sua madrinha foi dançar bomba, meu bem, nunca mais quis voltar, sua tia até hoje anda dançando, cirana nas bandas de lá. E no sufoco, o vitão vai dançando copo lá na praça do barroco pra roubar um bicholet. De toda a família já dançou com a filha, sem liga da filha, vem descer no pé, vem na fé. Miudinho, meu bem, miudinho. Se você já não sou amassado, já não sou rezado, já leva um jeitinho, meu bem. Miudinho, meu bem, miudinho. Olha, isso aqui não é jogo, não faz passo louco, faz bem miudinho, meu bem. Miudinho, meu bem, miudinho. Vem tirar o pé do chão. É, meu compadre, tem que se escavando, metinho, vem juntinho. É o miudinho, Alain! Miudinho, meu bem, miudinho. Aí, velho, presidente, faz aquele pesado que deu certo. Figura que é bem miudinho. Miudinho, meu bem, miudinho. Vira ali, meu compadre, aquela do trenzinho, trenzinho. Sorriso da Leopoldeira. Olha que é bem miudinho. Meu dia, meu bem, miudinho. Chega mais, Kleber. Chega mais, Seremo. Vamos abrir a roda. E vamos nessa também, Sambu. Falou, meu compadre, Alain. Olha que é bem miudinho. Meu dia, meu bem, miudinho. Meu dia, meu bem. Meu dia, meu bem. O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar, todo mundo no terreiro, indo até o sol raiar. Sob a luz da poesia, é tão doce de cantar. E é o som dos tantães e dos balandandães, eu não quero parar. Vou sambando, sorrindo, cantando ao sabor do do ar. É um samba dolente ou até de repente pra gente pensar. Se encanta, se canta e se planta a raiz popular. Samba é filosofia, vida ao guia do salão. Tem a força e a magia, que acende o coração. E pra minha alegria, o meu samba vai além. É a minha bandeira, a paixão verdadeira, que me satisfaz. É só a luz tão divina, iluminamos nossos quintais. É um tom envolvente, presente da gente, nascente da paz. É só a luz tão divina, iluminamos nossos quintais. O meu sonho verdadeiro, é gostoso de sonhar. Todo mundo no terreiro, indo até o sol raiar. Sob a luz da poesia, é tão doce de cantar. E é o som dos tantães e dos balandandães, eu não quero parar. Vou sambando, sorrindo, cantando ao sabor do luar. É um samba tolente ou até de repente pra gente pensar. Se encanta, se canta e se planta a raiz popular. Samba é filosofia, vida ao guia do salão. Tem a força e a magia, que acende o coração. E pra minha alegria, o meu samba vai além. É a minha bandeira, a paixão verdadeira, que me satisfaz. Essa luz tão divina, ilumina os nossos quintais. É um tom envolvente, presente da gente, nascente da paz. Essa luz tão divina, ilumina os nossos quintais. Salam야� camarada, a gente diz aqui nessa luz. Talam ewireta da paz. Talam e Kelvin 29. Talam e luz. Talam eignmentar a paz. Talam e quiltar a paz. Talam e sai da paz." É, negócio de chefe Não teve pedido dessa vez Passar o cerol no mar É dessa vez, dessa vez foi demais Ficou doente, vou dizer Dessa vez foi demais, ficou doente Mas também todas que vem ele vai Pra não quebrar a corrente, olha aí Dessa vez foi demais, ficou doente Dessa vez foi demais, ficou doente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Pra não quebrar a corrente A desculpa que constantemente ele dá Que é pra estar sempre na frente Sem que haja gente pra lhe convidar Mas dessa vez foi pro soro Porque tomou coro de um monte de gente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Essa vez foi demais, ficou doente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Pra não quebrar a corrente Ele se faz presente, pois nunca ligou Pro ditado que diz que quem sabe É a gente que faz o terror Mesmo quem é indecente Às vezes se toca só ele que não se tocou O serol da turma passou tarde Mas passou ele Essa vez foi demais, ficou doente Essa vez foi demais, ficou doente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Chegou de braço quebrado Com o olho inchado e faltando um dente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Apanhou tanto pra deixar de atar E se ainda me disse que foi acidente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Mas também todas que vêm ele vai Pra não quebrar a corrente Agradeço, agradeço aos céus Por me deixar viver assim Poder sambar, cantar feliz Eu virei coro, vou me pedir Mas agradeço aos céus Por me deixar viver assim Poder sambar, cantar feliz Eu virei coro, vou me pedir no fim Saiba você que o sambar é um dom Que vem daqui do coração É feito o amor que pra quem tem Não faz mistério nem destem Cantar sambar, sangrando na raiz Eu virei coro, vou me pedir no fim Eu virei coro, vou me pedir no fim Eu agradeço, agradeço aos céus Por me deixar viver assim Poder sambar, cantar feliz Eu virei coro, vou me pedir no fim Você é sambar, cantar feliz Eu virei coro, vou me pedir no fim Saiba você que o sambar é chão Eleva a paz, a intensidão Meu canto é puro de emoção Não tem receita nem matriz Cantar sambar, sangrando na raiz Eu virei coro, vou me pedir no fim Cantar sambar, sangrando na raiz Eu virei coro, vou me pedir no fim Agradeço aos céus Por me deixar viver assim Poder sambar, cantar feliz Eu virei coro, vou me pedir no fim Poder sambar, cantar feliz Eu virei coro, vou me pedir no fim Lá, 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 Amor Eu não posso viver a desilusão Amor Eu não posso viver a ilusão De um falto amor Amor Eu não quero viver enganado Meu coração é dor Amor Eu não quero viver sem ter o teu perdão Eu não quero sofrer Eu não Eu não quero sofrer Eu não Ai amor Amor Eu não posso viver a desilusão Amor Eu não posso viver a ilusão De um falto amor Amor Eu não quero viver enganado Meu coração é dor Amor Eu não quero viver sem ter o teu perdão Eu não quero sofrer Eu não Eu não quero sofrer Eu não Sua saudade Se faz presente Que fez ausente Cruel verdade Minha paixão É tão eloquente Mostrando a gente E a dor E a dor com gente É a dor que sente Só quem sabe amar É a dor que sente Só quem sabe amar Ai amor 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 Eu não posso viver a desilusão Amor Eu não posso viver a ilusão De um falso amor Amor Eu não posso viver a ilusão Eu não quero viver enganado Meu coração é meu amor Amor Eu não quero viver sem ter o teu perdão Eu não quero sofrer Eu não Eu não quero sofrer Eu não Eu não Tua saudade Se faz presente Te fez ausente Cruel verdade Minha paixão É tão eloquente Mostrando a gente Que a dor com gente É a dor que sente Só quem sabe amar É a dor que sente É a dor que sente A dor é uma cipiriam A dor é uma cipir Orelha A dor é uma cipiria Que o adeino A dor é uma cipiria A dor é uma cipiria E o aborilo Orelha Jurema Caboclola Jurema Caboclola Que foi pra Zona Sul Que pena que as penas do meu coca Puxaram que nem maracujá Foi chá de cipó, pó de guaraná Pra curar Linda Jurema Jurema acabou pra lá do Chibu Lorena serpente do olho azul Largou minha ordem do dia azul Foi pra Zona Sul Que pena que as penas do meu coca Puxaram que nem maracujá Fui chá de cipó, pó de guaraná Curti quarentena pra me curar Rezei pra Tupã e parti com fé Taca-fe na mão, mas cheguei a pé A Ingrata Cunhão perguntou qual é Já tem outro pajé Valeu Safaim, valeu Raoni Gastei todo meu Tupi Guarani Jurema acabou pra Lentava aí Pra me ouvir Linda Jurema Jurema acabou pra lá do Chibu Lorena serpente do olho azul Largou minha ordem do dia azul Foi pra Zona Sul Que pena que as penas do meu coca Puxaram que nem maracujá Fui chá de cipó, pó de guaraná Pra curar Fui chá de cipó, pó de guaraná Fui chá de cipó, pó de guaraná Curti quarentena pra me curar Rezei pra Tupã e parti com fé Taca-fe na mão, mas cheguei a pé A Ingrata Cunhão perguntou qual é Já tem outro pajé Valeu Safaim, valeu Raoni Gastei todo meu Tupi Guarani Jurema acabou pra Lentava aí Pra me ouvir Jala-la-lá-lá-lá-lá Tá lhe cazique de gulhar Laia-la-lá-lá-lá Amém. 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 Já houve tempo que se colocava a carroça na frente dos bois. Um por todos e todos por um. Um mais um vale mais do que dois. O povo unido jamais foi vencido consegue o que quer. Se o bicho pega a gente solta o bicho. E remar contra a maré não é. Se você me der a mão pode dar pé. Dar pé. Vamos remover montanhas leva a pé. A vida não dá colher. Mas não precisa talher. Se o bicho pega a gente solta o bicho. E remar contra a maré. Não é. A vida não dá colher. Não dá não. Mas não precisa talher. Se o bicho pega a gente solta o bicho. E remar contra a maré. Pode dar pé. 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 A vida não dá colher. Pois não dá. Pode dar pé. 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 Não valeu valer. Nem valorizar. Se o marido do sonho se perdeu, se perdeu. Mas eu vou achar e vou me refazer desse nosso amor que não valeu. Não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu, valeu, nem valorizar Se o mais lindo sonho se perdeu Mas eu vou achar e vou me refazer Desse nosso amor que não valeu Não valeu, não valeu, errei, esse patamar Teu coração, é uma pena que voa Teu coração, é uma pena que voa Deixa essa pena voar Teu coração, é uma pena que voa Teu coração, é uma pena que voa Pai, que guarda o mistério profundo do grande oceão Não fica raízes, é mesmo um cigano Que deixa marcas por onde passar Às vezes é o tema alegre de uma canção Tem outras, faz muito pra tu roubar E pode guardar pesadelos e seus enganos Ou sonhos bonitos que quem tá sonhando Até perde a Deus para não despertar Teu coração, é uma pena que voa 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 Um dia, um dia é a chama ardente de um carnaval Em roteiro e fica assim mais formal Com jeito de festa e nobre salão É uma pena que pode escrever um problema de amor Ou cenas de uma desilusão Mas toda dorinha, um dia também tem saudade E volta correndo pra sua cidade E a tua cidade é o meu coração Teu coração, é uma pena que voa Deixa essa pena voa Teu coração, é uma pena que voa Meu coração, é uma pena que voa Teu coração, é uma pena que voa Quando eu te avistei Foi como sonhar Foi como sonhar O sonho de um rei Te vendo arreinar Confesso, chorei Te vendo chorar Depois eu cantei Canções de minar Eu te dediquei O sol e o luar Também desenhei O céu e o mar Aí reparei Faltava a brilhar A luz apanhei No meu lindo olhar Tu és a luz Que me conduz bem como a vela Que leva o barco ao gás Em noite de temporal Há nesse amor O esplendor da passarela Na noite dos carnavais Fazendo o meu carnaval Quando eu te avistei Foi como sonhar O sonho de um rei A noite dos carnavais Fazendo o meu carnaval Quando eu te avistei Foi como sonhar O sonho de um rei Te vendo arreinar Confesso, chorei Quando eu te avistei Te vendo chorar Depois eu cantei Canções de minar Eu te dediquei O sol e o luar Também desenhei O céu e o mar Aí reparei Faltava a brilhar A luz apanhei A luz apanhei No teu lindo olhar Tu és a luz Que me conduz bem como a vela Que leva o barco ao gás Em noite de temporal Há nesse amor O esplendor da passarela Na noite dos carnavais Fazendo o meu carnaval Tu és a luz Que me conduz bem como a vela Que leva o barco ao gás Em noite de temporal Há nesse amor O esplendor da passarela Na noite dos carnavais Fazendo o meu carnaval Lá, 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 lá Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá.